Bora! Embajado! 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 Oh, boy! Música 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 Obrigado. 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 Boa. Obrigado. Parece que está a descer. Acho que já estou ouvindo lá. Ora, meus amigos, então vamos a mais uma e agora uma musiquinha para todos os nossos imigrantes. Canta, canta, passarinho. Vamos lá. Hoje temos aqui uma visita muito especial Temos aqui uma menina Que me costuma sempre ver pela internet Ela vem Ela é portuguesa naturalmente Mas está na Bélgica Uma salva de palmas para ela Que hoje me vem visitar Cara linda, muito bem Vamos lá então Olá Em qualquer lugar do mundo O recanto bem profundo Diz lá o português Verão-lhe sair a ideia Sou gente, sou aldeia Que há tanto tempo não vê Na Suíça, na Alemanha Na Bélgica, na Valada Na França e no Canadá E no resto do mundo Português de coração Orgulho da nação E os peças que deixam lá Todo mundo Canta, canta, canta Paterinho Vai cantar para um migrante Como tu deixaste o rio Deixou em seu cantinho E hoje chora distante Todo mundo agora Canta, canta Paterinho Deixou em seu cantinho Canta, canta Paterinho Deixou em seu cantinho E chora, pensando em voltar a ninguém Levou o sonho na chiveira Uma mão na bandeira E um brilho no olhar Por este trabalhador Vão estivar um dar valor Porque lá longe vais trovar Chega a casa já cansado Não sou em cama nem grave A saudade perto e abaixo Lembrando os que mais amam O que não traga as chamas Já dá falta em seus pais Canta, canta, canta Passarinho Vai cantar a trói de grande Como tu deixaste ir Deixo eu o seu cantinho E hoje chora distante Canta, canta Passarinho Levou o sonho na chiveira Desde que se foi embora Quando está sozinho chora Pensando em voltar a ninguém Música Quando chego a este agosto Com o trinco no roxo Com o trinco para a estrada Eu oujo Portugal O mal é que é sem igual E a dançar-me até a manta Canta, canta, passarinho Vai cantar, é jovem grande Quando tu deixaste frio Deixou ele o seu caminho E hoje chora distante Canta, canta, passarinho Leva-lhe uma alegria Beijinho espalhão Veja que se foi e mora Quando está só se me chora E se arrem volta a brilha Beijinho surique E se arrem volta a brilha Canta, canta, passarinho Canta, canta, passarinho Vai cantar, é jovem grande Como tu deixaste frio Deixou ele o seu caminho E hoje chora distante Canta, canta, passarinho Beijinho se arrem volta a brilha Leva-lhe uma alegria Desde que se foi e mora Quando está só se me chora Pensando em voltar a brilha Desde que se foi e mora Quando está só se me chora Pensando em voltar a brilha Canta, canta, passarinho Muito obrigado Uau! Tudo bem Uau! Vamos lá, o sol. Mais uma. Bora! Dizem que ano perdido, perdi sozinho, sozinho eu não estou. A luta mais importa que é ter o amor que Deus me mandou. Podem-se até dar o instante longe dos olhos, não do coração. Quando a distância é maior, aumenta o louro e dobra a razão. Quando a tristeza me invade, chega a seu lado, basta-me pensar. E que eu te desejo mais forte, é que o de mim também está. E que eu só me triste, sem nada a fazer, nada a dizer. Que destino está a pensar, este é o nosso palco, é o palco de ver. Não é que é boa? Sozinho, não estou. Sozinho, não estou. Vamos lá! Sozinho, não estou. Sozinho, não estou. Bora! Opa! Opa! A luta mais importa que é ter o amor que Deus me mandou. Podem-se até dar o instante longe dos olhos, não do coração. Quando a distância é maior, aumenta o louro e dobra a razão. Quando a tristeza me invade, chega a seu lado, basta-me pensar. Porque eu te desejo mais forte, é que o de mim também está. Hoje eu só me triste, sem nada a dizer, nada a fazer. O destino está a abraçar, este é o nosso palco, é o palco de ver. O destino está a abraçar, este é o nosso palco, é o 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 palco, é Música Sozinho, não estou, sozinho, não estou, sozinho, não estou. 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 Sozinho, não estou, sozinho, não estou, sozinho, não estou. Pois não. Põe-te a mão na mão do meu Senhor, a Galileia. Põe-te a mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Põe-te a mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Põe-te a mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Põe-te a mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Aleluia! Pronto, agora aí está, só uma pequena brincadeira. Para dizer que nunca estemos sozinhos, é verdade. Nunca estemos. Ele está lá em cima e está a olhar para nós. Para ver se nos portamos bem ou mal, bem ou mal. Então vamos lá continuar com mais uma. Amém. Meu Deus, onde está Jesus, Filho de Maria, O Rei e Salvador, que reúne a cruz. Meu Deus, Senhor, me convida-nos, Lega-me a montanha, Aperte o céu, onde estás, Senhor. Subi a montanha, Fui com Jesus, E tive na mão, O meu mar e a luz. E lá na montanha, Me vejo a cruz. E no oração, Falei com Jesus. Falei com Jesus. Falei com Jesus. Meu Deus, Senhor, me convida-nos, E lá na montanha, Me vejo a cruz. E no oração, Falei com Jesus. Falei com Jesus. Falei com Jesus. Esta camisa, Esta camisa, É rima. Falei com Jesus. Falei com Jesus. E lá na montanha, E lá na montanha, Falei com Jesus. E no oração, Falei com Jesus. Falei com Jesus. Falei com Jesus. Falei com Jesus. Deus, Senhor, me vejo a cruz. Obrigado. Obrigado. Olá. Ora, alta amiga, agora vamos ao bairro do Lajinha Está tudo pronto? É, bairro dos de Macana Está no bairro do Lajinha a todos de pulo ao pé Sapatos e sapatões Gasta-se até aos cordões Vamos lá ver como é que é E vá, bairro! Puxa! E ao bairro do Lajinha Três copos sobrem-nos Puxa só me tenta cantar A cháula cantar no cheiro Também quero dançar Eu fui no baileirinho Esta noite vai ser Não bate-te com seres Lá no bairro do Lajinha E agora quem é? Este gato está no fim de pé Lajinha até para terminar A mazéia da Lajinha A mazéia da Lajinha E agora quem é? É, bairro do Lajinha É, bairro do Lajinha E agora quem é? 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 E agora quem é? A mazéia da Lajinha E agora quem é? É, bairro do 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 Lajinha É, bairro do Lajinha É maravilhoso, bacana! Agora vai de lojinha, a gente se vê! Zambas e sapatões, gachos e velhos, cordões! Vamos lá, vem comigo, vem! Vamos lá! Esse grande está mal nozinho, e o gato se fica até para se juntar. Vamos ver as lojinhas, a cima é lojinha, vamos lá, vem lá! Vamos lá eisons a sua manhã, pega a cana que parar, deixa a minha minha maschinha! Vamos lá, vem lá, vem lá! Vamos lá, vem lá! É maravilhoso, bacana! Vamos lá, vem lá! Vá, vem lá! Vá, vem lá, vem lá! Vá, vem lá! Vá, vem lá, vem lá! Um lar, vem lá, vem lá! Obrigado.